Se a Cara é uma tradutora de emoções, seremos nós bons intérpretes do que a Cara nos está a transmitir? A equipa de Freitas Magalhães tem passado os últimos anos à procura de respostas. Desta vez, a pergunta foi posta a bebés, entre os 4 e os 8 meses de idade. O bebê não diz, eu identifico, eu reconheço. Portanto, temos de ter em atenção algumas limitações próprias da investigação, mas que, de facto, indicam que os bebés mostravam-se muito mais quietos e mudos, por exemplo, não havendo qualquer reação não verbal a determinadas emoções. O que daí nós concluímos que, de facto, não há uma interação entre a emoção exibida e a emoção percepcionada pelos bebés. A conclusão está num trabalho que Freitas Magalhães irá agora apresentar no México. A partir da análise às reações de 40 bebés portugueses perante fotografias que retratam uma sequência de emoções, a investigação concluiu que há duas, totalmente opostas, que os bebés têm dificuldade de reconhecer, a alegria e a cólera. Verificamos que não há dificuldade no reconhecimento das outras emoções. Acontece, porém, é que nestas duas em concreto, os bebés evidenciam essa dificuldade, principalmente quando colocamos as emoções de forma sequencial, o que vem confirmar que, de facto, esta dificuldade não é apenas e só também dos bebés, porque os adultos também têm alguma dificuldade em identificar as emoções básicas, nomeadamente o desprezo e também o medo. Ideias que vão continuar a ser exploradas. A equipa de investigação da Universidade de Fernando Pessoa garante que há, ainda, um longo caminho a percorrer.